Samba pra gente Vamos combinar Em tudo aquilo que te agrada Tem que me agradar Cada copo é o seu gosto Vai de cada um O que seria do amarelo Se não fosse o azul E qualquer som Que seja puro sem apreciar Eu também sou MPP Sou de respeitar Qualquer estilo musical Que você goste mais Você é o samba na verdade Que me satisfaz Eu sou do samba Sou do parte do alvo Do samba de amor Eu sou do samba E essa luz verdadeira Que Deus consagrou Eu sou do samba Todo cheio de orgulho De queiro e na cor Eu sou do samba E quem samba no samba Esquece o dedo Eu sou do samba Sou do parte do alvo Do samba de amor Eu sou do samba Dessa luz verdadeira Que Deus consagrou Eu sou do samba Todo cheio de orgulho De queiro e na cor Eu sou do samba E quem samba no samba Esquece o dedo Pra ficar tudo bem com a gente Vamos combinar E tudo aquilo que te agrada Tem que me agradar Cada copo é o seu gosto Vai de cada um E o que seria do amarelo Se não fosse o azul Vamos lá gente E qualquer som que seja Pudo se apreciar Eu também sou MPP E sou de respeitar Qualquer estilo musical Que você goste mais Samba pra gente Pois é o samba da verdade Que me satisfaz Eu sou do samba Sou do parte do alvo Do samba de amor Eu sou do samba Dessa luz verdadeira Que Deus consagrou Eu sou do samba Sou de cheio de angola De queto e na cor Eu sou do samba E quem samba no samba Esquece da dor Eu sou do samba Fui do samba de amor Dessa luz verdadeira Que Deus consagrou Eu sou do samba Sou de cheio de angola De queto e na cor Eu sou do samba E quem samba no samba Esquece da dor Beleza meu povo Eu sou do samba Eu sou do samba